Oi, galerinha! Oi! Hoje a gente está aqui no 3 Horas Clube Aló! Que legal! Né? Sim! Esse grandão aqui é o Otávio Oi! Essa aqui bonitinha é a minha mãe Oi, galerinha! E esse monte de bebê aqui sou eu! Gente! Então, gente, a última vez que a gente entrou aqui no Clube Roblox para gravar Foi na Caça aos Ovos de Páscoa, gente! Foi muito legal! Esse jogo é muito incrível! Pra quem não sabe, essa aqui menininha no meu colo É a Alice Ela é bonitinha! E esse aqui atrás de mim é o Rafael O Otávio também tem um bebezinho, né? Olha aqui, mãe! Quem você gostou mais? Gente, eu ainda não tenho bebê Deixa eu ver, tô olhando pra carinha deles aqui Ué! Aqui, ó! Vou mostrar assim, né, Alice? Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar Ah, pra mim eles estão aparecendo assim, um xixinho Olha, eles estão bonitinhos! E Alice? Pra você tá aparecendo assim, um xixinho chorando? Não! Pra mim também não Alice? Ai, gente! Eu gostei mais desse azulzinho Rafael! A outra cor não tá sobressaindo muito Essa cor tá mais Gente, mas fica lá pra mim Fica lá pra mim Só que eu não vou usar isso Olha aqui, gente Agora vai dar pra olhar melhor Olha aqui, ó É o pet que a gente ganhou na Páscoa, né, filha? Sim, é Tipo um... Olha, mãe! Olha, mãe! Agora dá pra olhar melhor Olha, mãe! Agora dá pra olhar melhor Cadê? Ai, gente! Olha esse carrinho Que coisa mais linda Então, gente Essa foi a última atualização Sim, gente Do Clube Roblox, né, filha? Tem muitos dias A atualização são, gente Quando eu comecei a entrar no Clube Roblox Você só podia ter um bebê, né? Só podia ter um Só que eu, como era muito ansiosa Eu já tinha bebê E já cuidei E ela já tava muito grande, né, mãe? Ah, é, bebê, gente Os bebês crescem E quando eles crescem Eles ficam andando sozinhos pela casa O que é assustador Ele toma banho sozinho Pega comida sozinha Por mais ainda Dorna sozinha Pior ainda Pesadelo Liga a TV Senta no sofá Pula no sofá Pula na cama Não quero bebê É criança normal Não, isso não é normal Não no joguinho Gente Gente, o que é isso aqui? Meu Deus Gente, olha aqui como vem o bebê Eu E agora Você só podia ter um bebê, né, mãe? Eu tenho esses dois bebês Eu tenho No total, gente Eu tenho três bebês Ai, mamãe No total eu tenho três bebês O Rafael Que tá comigo A Luísa Que não tá comigo Mas olha como ela é Ela é essa do meio Muito fofinha Ai, que linda A Luísa Você tem quantos bebês? Três Uau, gente Tem uma creche Uma creche Eu excluí uma Mãe, pode ter quatro Só que um eu excluí Porque já tava grande Entendeu? Gente, olha que legal Eu consigo pegar o Otávio Sem Sem precisar fazer Tipo Da família Alguma coisa assim Olha, gente Todo mundo pode pegar Todo mundo No colo Não É... O que que pode? Eita Ai, que assustador Sai Como é que eu largo ele? Mãe, vamos mostrar minha casa? Eu que saio Vamos mostrar minha casa? Eu que saio Você é pro assustador Eu tô com um gigante Ai, que horror Não, ele tá aqui No meu colo ainda, gente Não, não Ah, não 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 Ai, que lento Gente Vamos mostrar minha casa? Com isso Vamos Toma lá Cadê você querer isso? Gente, essa aqui É um sofazinho É a sala, né, mãe? Mãe, você não Tem um sofazinho O Otávio vai comigo no colo Otávio É só pular? Aqui é a sala Tem um sofazinho Marrom com branco Aí tem aqui Um puff verde Gente, dá pra perceber Que no chão É tipo um tapete Dá É um tapete Parece areia É aqueles papéis Parede 3D? Parece areia Aqui tem Uma lareira Com uma TV de parede E negro coro E dá pra trocar de cana E de negro coro Só tem esse cana, né? Otávio, você vai ficar adulto Aí, gente Aqui Nessa portinha Tem um Um box enorme Que eu não sei Pra que eu comprei grande Ah, pode dar Aqui É a banheira Ah, que a gente Tô dando banho no bebê, ó É, pode dar Recebi um tal de token Mãe, bebê não toma banho aí, tá? Ele tá com carrinho Bebê não toma banho aí, tá? Bebê toma banho Nessa banheirinha ali, ó Ah, tá Aqui, dá pra colocar o Otávio Pra tomar banho, gente Botava esse bebê? Equipar um bebê pra isso Sim Essa é uma roupa É Tem mais de 20 totem O que que é totem? Eu não consigo Totem é dinheiro Eu quero dar banho Não consigo te dar banho Totem é dinheiro Equipar um bebê Eu preciso ter um bebê, eu acho Ô, mãe Calma aí, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá perto da banheira Olha aqui, mãe Aí A gente tá mostrando a casa Aqui é um corredorzinho, né? Que separa Essa casa é grande, né? E logo aqui é a cozinha É a casa média, mãe Gente, depois eu vou mostrar meu castelo Só mostrar Nossa, minha casa é pequenininha Eu tenho castelo também Gente, essa aqui é minha cozinha Pode ficar à vontade Tem torta Tem biscoito Só não pode pegar o mel, tá? Ai, gente Cara, o Otávio tá gigante de novo Ai, meu Deus Sai daqui Pula, 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 pula Eu não pego mais Tá bom Aí, gente O mel não tem como pegar Mas o biscoito e a torta tem como Ai, que legal Cadê? Aí, aqui nessa cortina É só sentar e comer? É, você pode pegar Pode sentar e comer No fogão tem como fazer frango assado Com churro frente Eita, olha como a gente come Que engraçado Sim Ó Torta Parece que a gente tira de dentro De debaixo do braço Vem, mãe Deixa eu ver Mãe Pera aí, já só avisei isso mesmo Eu tô tirando de dentro De debaixo do braço Parece que eu tô pegando De debaixo do braço Olha, mãe Olha, mãe Aqui, nessa cortina azul Ai, tem uma cortina É o meu quarto Que legal Que legal Esse aqui é um modelo Quem quiser botar uma roupinha Uma roupinha Uma roupinha que você quiser Um look, né? Se tiver saindo correndo Só apertar Você vai ficar solto Eu acho que se eu apertar ali Eu bem consigo Mas eu não vou não Gente, que cama linda É a minha caminha Esse aqui é um lugarzinho Pra meus bebês Quer ver? Vou dormir Cadê? É, só que eu tô sem lençol Gente, esse aqui é o berço Dos meus filhos Otávio Ah, aqui é um bercinho Né? E esse é o meu quarto Valeu Gente, que fofinho Aqui, tá Vira bebê pra te botar aqui dentro Ah, não consigo Ah, tá bom, tá bom, tá bom Gente, que bonitinho Esse aqui é o bebê Você tá cercadinho? É o bebê Tá cem reais cercado Tá que baratinho, né? Ai, que fofinho Gente, dá pra botar o bebê Olha ele brincando É lixo O carrinho Trocar? Como assim trocar? Bocinhos tão tão fofinhos Olha eles no berço Vai eles no berço em mim Pra gente ver Sim, só tem um berço Depois eu vejo Se tem como botar O Rafael e o Alice Mas sabe o que eu não gostei? Você quer propagar luz? Ai, vou botar o Rafael Olha, mãe Pode botar uma barulhinha Olha o olho do Rafael Mãe, você vai descer o bebê Aqui dentro, preso? Olha, eles ficam Brilhantes Mãe, você vai descer o bebê Preso aqui? Como? Ai, gente, o bebê Otávio Otávio, você não vai ficar adulto Não, né, Otávio? Não Só vai ficar adulto Quando sair eles acordam, tá? Ai, meu Deus Muito bonitinho Gente, esses bebezinhos são muito bons Gente, vamos aproveitar E que dá a gente deixar os bebês em casa dormindo Já acabou a casa? Já, mas calma aí Eu vou comprar uma... Já acabou a casa? Sério? Sério Nossa, achei que era maior E eu falei Nem é tão grande, gente Eu sei Você não vive no meu castelo É enorme Ah, tá Tem um banheirinho aqui Ih, o teu banheiro ainda tá ligado ainda Eu acho que eu deixei ligado O banheiro Mamãe, não acredito Quanto a luz Chuveiro desligado Tava bem desligado Calma aí Cadê o bebê? Bebê Mãe, aqui não tinha bebê? Aqui, ó, bebê Vou ter que pegar o Rafael no colo Vou fechar aqui a porta Mãe, pega o Rafael Pelo amor de Deus Eu vou ter que... Eu vou comprar um berço que caiba dos bebês Calma aí, mãe Volta ali perto do boi Mãe, você pode pegar o Rafael pra mim? Como é que eu vou deixar o tapinho aqui? Mas não sei como é que eu deixo o Tavinho Pode pegar o Rafael pra mim? Tavinho, como é que eu deixo você? Já sei Cadê o bebezinho? Nossa Já sei Eu vou comprar outro berço Esse é o do Rafael E esse aqui vai ser a da menina A geladeira abre Abre, que bonitinha Olha, mãe Olha Olha, peguei um hambúrguer Quer um hambúrguer? Não quero, não Olha como tá lindo Eu vou botar aqui um azul Ela mudou muito a coisa Então eu só vou dar esse de azul Ah E agora eu cheguei de óleo Olha, mãe Eita, eu botei o hambúrguer no forno Olha, meu Deus Que legal, Lau Cadê? Ai, gente, que bonitinho Tem como botar uns quadros Um abajur Eu acho que não tem Olha, que bonitinho Agora Eu vou botar a Alice pra dormir A gente vai sair Pra mostrar as atualizações, tá? Tá bom Aqui não dá pra botar uma porta de correr, não? Tá meio esquisita Vou botar a Alice Aqui não tem uma porta de correr? De duas, assim De abrir, assim Aquelas portas de correr bonitonas, assim Mãe, percebeu que tá tudo escuro? Olha, mãe Olha que bonitinho Tá bonitinho Eu apaguei todas as luzes Bebeza Olha o Otávio gatinho O Otávio tá escorrendo por aí Cadê o Otávio? Vamos sair Aqui, eu tive essa porta aqui, tá vendo? Ó Ah, tem Ia ficar bonita aqui, né? Essa porta Você quer? Tá muito forrequinha aqui Essa cortina Não combina com essa casa tão bonita Não, não, não Eu vou sair junto Tá bom A cortina já saiu pra você Olha Não vai caber Otávio, sai daí Cabe? Cabe uma Vou ter que botar duas Eu vou descer aqui na casa Deu certo? Parece que uma tá rosa Só que eu botei duas portas também Ah, mas ficou mais bonitinho Porque tava aquela cortina, né? Bye, bye Fechou as portas? Deixa eles dormindo Deixa a porta fechada E por que minha casa tá no escuridão? Eu pensei que ela era bebida Não é pra acender essa luz Ela é muito amarela Ah, é O quê? Ai, deixa Tá apagando as luzes? Tá Tá Agora vamos? Vamos Hoje nós vamos? Vamos, vamos Sai Vamos sair Cruzes Olha a televisão O cara tá virando a cabeça pra trás Tem que desligar a TV Tá bom Já tô saindo Lá fora já Lá fora o pé não Sai Vou deixar as bebês dormindo, né mãe? Melhor Então vamos lá, gente Olha aqui Eu vou ter o mesmo carrinho Vou deixar o Rafael E a Alice dormindo Vem Tá bom Ah, pra onde a gente vai? Melhor a gente ir no carro Melhor a gente ir no carro Cadê meu carro? Não, vai comer, mãe Vai comer Não, vai comer na rua 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 Cadê o meu carro? Que estava aqui Senta, mãe Mas cadê o meu carro? Tá na mochila Quando sai Ah, tá Mas eu tava esquecendo Tem lugar pra todo mundo Eu acho Não tem Tá, eu sigo você Cochila Transporte Transporte Não, eu tiro Mas daí é melhor Mãe, vem cá Tem muito transporte Senta, mãe Não Eu vou de patinete Juno com vocês Mãe, vem cá com você Cadê você? Vai, gente Vem cá Eu tô sentada Eu quero Como é a idade? Pode andar, Micaela Eu vou te dar uma bicicleta Tá? Você tem dois? Não Ah, eu vou adorar Mas de bicicleta Não, você vai de bicicleta? Eu queria que você Vê de cá Vai, você vai Vê de cá Eu te dei Eu vou de comer Mãe Então agora é só Vim aqui na mochila Minha mãe vai de bicicleta Eu tenho uma bicicleta Minha mãe vai de bicicleta Eu vou de patinete O que que passa? E eu vou de Ah, não, quer saber? Eu vou com vocês Calma aí Fica aí, mãe Mãe, me ajuda A escolha Qual que eu vou Uau Você tem quanto? Ah, eu vou com o triciclo Que legal Ah, não Mas olha isso aqui, mãe Que legal Olha como é bonitinho Mãe, mãe Gente, calma aí Calma aí Eu quero ver Pra que serve um tosse aqui Que eu não sei Eu não sei pra que serve Eu não sei pra que serve Esse tronco Mas eu vou ver agora Olha aí, mãe Eu não consigo pegar a mochila Olha aí Por favor Muito bonitinho Equipar Tá? Vamos, vai Olha Que legal Mãe, olha isso Olha isso Vai na pet Mãe, mas olha Eu tenho esse pauzinho Que bonitinho Mãe, olha que bonitinho Eu pulando Olha Ai, já Viu? Só que eu não vou usar Eu vou usar o triciclo Trágico Legal Dessa bicicleta Que é fácil Mais fácil Que é a do nosso vídeo Eu vou com o triciclo Olha o meu triciclo Eu queria ir junto com a minha mãe Olha o meu triciclo Olha o meu triciclo Olha o meu triciclo Ai, que lindo Parece o do Chaves Ele é da autorização Teve uma autorização Poxa, eu não tenho Tô entrando com vocês É pra onde que a gente vai? Pra cá? É pro outro lado Onde que a seta tá mandando Oh Girando é girando Não é bonitinho o meu triciclo? Muito Otávio, você tá muito lindo de skate Olha, segue a seta Fica a seta Ué, tem dois lados Então vamos por aqui É você É, vamos pra onde a seta está indo Não, não, não Vem cá Vem cá Olha aqui a polícia O que? Polícia? Não, vem cá Não fiz nada Foi ali Mãe, onde você tá indo? Não, eu tô vindo Seguindo o Otávio Não, eu era pra seguir o Otávio Então vamos voltar Tchau, mãe Me segue Olha aqui Eu tô aqui, ó É aqui que a gente vai pra elogia Isso Segue essa seta aqui pra ir, Otávio Segue essa seta aí Eu tô na próxima seta Vai, segue-se aí Olha eu aqui Ai, meu pai O Otávio Tá muito errado Eu vou pegar outro Aqui, pronto Olha, calma Foreia Eu não vou entregar É pra ir pra onde agora? Pra isso aí que tá mandando Isso aqui Nossa, mas Tá escrito lojas Lá que é atualização Aí, ó De que a minha casa tá indo Lojas Olha, mãe Tá a mão Eu peguei a Alice E o Rafael Do nada Oi, Rafael e Alice Tudo bem? Hum... E tem que beber Peguei o carrinho Eu tô indo ainda Você ainda tá indo Ai, que corrinho Da tela do Otávio Tá um coxinho Bebê Tá na transporte Hello Hello Eles tão sempre com carinho De chorinho É porque eles não comem Nossa, Rafael Peguei o carrinho De chorinho Bugou Voltou Quando é pra largar Ele vai, né, amor? Pegar Rafael Vamos comer O cookie Achei bonitinha a papinha Agora ele Ai Por que ela tá jogando? Ai Eu não tava Agora eu lembro Cara, eu lembro Quando a gente tava Tocando os ovos Nessa pracinha Foi tão legal O dia vinha outro evento, né? Leite pro rapaz Foi muito legal O evento de Páscoa, gente Calma aí E as festas Que a gente tinha só Entrar na casa de alguém Esteja dando uma festa E a gente entra Na festa da pessoa Verdade Agora eu vou pegar você Nossa A Alice sumiu Hã? Ah não Ela tá aqui Jogando Pegar Cancela Senão você vai pegar A pessoa vai te pegar Tem Alice Pronto Cadê você? Tô tentando entrar Até agora Otávio Por que você tá parado? Entra Ah, entro Fazer um plaque Eu tô aí Com bicicleta Mãe, eu tô aqui Tá pra ver? A minha caiu aqui no chão, gente Que isso? Eu tô aqui Você tá sem bicicleta já, mãe? A minha tá no chão Você já tá sem bicicleta Tô, tô sem bicicleta Agora vem cá Primeiro de tudo Você vai vir aqui, olha Que é o lugar que você vai adotar seu primeiro filhinho Um bebê Um bebê Não sei se eu tô preparada, gente Será que a gata vai adotar um bebê? Te espero amanhã Super bem Tchau 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 Tchau